A guitar player, é incrível. Fiquei sentido e amarrei um buquê Pra reaver o perdido A terra onde nasceu o Peter Pan Fique entre a vila e o Maracan E no aveludado do céu Por trás do cruzeiro do sul Um transatlântico azul E nele vou te levar Pro pôr de sol com marinheiro simbá Numa ciranda em Itamaraca Orquestra de juridiz Um lago em pleno cima Ai, ai, ai Dobrou em seu maravêdiz Ai, ai, um berfume de lento Ai, ai, ai Serias de um no panar Um aveludado do céu Por trás do cruzeiro do sul Por trás Atlântico azul Ele vou te levar Se não der certo Fica lá no Rebú E o outro vai pra Jacarela E os sete anos por aí E fomos juntos visitar Levando o pano de flor Ali na sua aldeia Ela me disse que agora nunca Onde o prazer sentou E o tanto a leila de luz Ai, ai, ai Última flor do buquê Guardar o meu rumo de desejos Onde o céu Onde o céu E o tanto a leila de luz Como o céu Onde o céu Onde o céu Obrigado.